Música Pegando o gancho aí da vereadora Germana, eu também vereadora Germana, eu fui citado por ele em todas as redes sociais que vocês podem imaginar, em todos os grupos. Agora eu queria aqui deixar um recado para esse movimento que para mim não tem um pico de respaldo nem moral, que eu também não pego corda de ninguém não, eu venho aqui e cumpri o meu papel, que o povo me colocou. Teve um advogado que é filho do Naldo, doutor Abraão, que no mesmo áudio que eu tenho aqui no meu celular, falou que teve uma reunião no anexo. Os colegas vereadores Germana, usaram de boa fé, fizeram audiência lá, convidaram eles e ontem ele soltou no áudio aqui o doutor Abraão, um advogado, chamando que o vereador quis dizer para o João Luiz, que é um cara de pau. Doutor Abraão, respeite os vereadores, doutor Abraão. Que mais cara de pau é o senhor que tem o anel do dedo e não respeita o vereador de calcaia. Então eu peço ao senhor que tenha respeito, porque além da gente ser vereador, a gente é homem também igual a vossa excelência. Certo, doutor Abraão? Que o senhor guarde isso aí, que aqui não tem nenhum cara de pau não, aqui tem homem que merece respeito, que é o que vocês não têm. E quando o senhor falou também que eu estava diminuindo o senhor, eu não estava diminuindo, porque quem me diminuiu foi o povo de calcaia. Que você foi candidato a vereador e não tirou nem 80 votos. Então já provou que você não tem credibilidade dentro do município. É ele. O filho do prefeito foi o Naldo, no Ipou, tirou 40 votos o Naldo. O outro que faz parte foi candidato a deputado, tirou 80. Então, isso aí é o povo. Não é o Enés, não é a vereadora Germana, não é os colegas. É o povo que julgou vocês. Então, eu acredito que aqui não tem cara de pau, aqui não tem mau caráter. Porque o povo não julgou para estar aqui representando eles, enquanto vocês foi uma negação. E eu acho também, Germana, que não está na hora de dar um basta nisso. Por quê? Da maior o cara que quer jogar a população contra... Porque todos lá é candidato a vereador. Já tem outro que chegou agora que já se lançou para 2020. Meu amigo, vá trabalhar. O vereador que não trabalha, o vereador que não vai para perto do povo, o vereador que não vai para a sua casa, o vereador que não tem aquele serviço social. O vereador, o vereador não, desculpa, o candidato. Para mim, ele é zero à esquerda. Porque primeiro, para mim, é o povo. Depois é essa casa, depois é prefeito. Mas primeiro é o povo, foi eles que me colocaram aqui. E... ... ...